A comissão de educação está marcada para as 11 horas. Um dos itens na pauta de hoje pretende agilizar o reconhecimento automático de diplomas obtidos no exterior. A proposta abrange cursos de graduação, mestrado e doutorado. O doutor Lúcio estudou medicina em Cuba. Ao voltar ao Brasil, teve dificuldade para reconhecer o diploma. Esperou três anos até poder trabalhar. A gente começou a procurar as faculdades federais que estavam abrindo inscrição para a revalidação do diploma. A partir daí, pagar as inscrições, fazer as traduções de todos os nossos documentos, entrar com essas inscrições e ser chamado ou para uma covalidação, ou para uma complementação, ou para uma prova. Pela minha época existia, por exemplo, a faculdade do Mato Grosso, que cobrava uma taxa de inscrição, uma faixa de 500, 700 reais só para analisar os documentos, e a outra faixa de mil reais só para fazer a prova. A faculdade de Manaus era de 5 a 7 mil reais para fazer a prova. E o Ceará, 1.500 reais para analisar o processo inteiro. Um projeto de lei no Senado determina que o processo de reconhecimento de diplomas de graduação, mestrado e doutorado expedidos por instituições estrangeiras dure no máximo 90 dias. O procedimento deverá ser feito por universidades públicas brasileiras. A proposta também prevê que, no caso de instituições com comprovada excelência, esse reconhecimento será automático. Caberá ao governo elaborar uma lista com essas instituições. O assunto é discutido no Senado desde 2011. Uma listagem, por mais ampla que fosse, de grandes universidades estrangeiras, poderia ser catastróficas se não levassem em conta várias instituições não tão conhecidas assim, mas que contam com excelentes grupos de pesquisa. É absolutamente necessário fazer a revabilização, mas não automática. Ela tem que ser feita com cuidado, com rigor. O autor do projeto aceita mudanças no texto. A ideia é centralizar critérios, dar velocidade, avaliação periódica, mas é evidente que nós não estamos pretendendo a universalização do reconhecimento de todos os diplomas do mundo.